Rap, som, relíquia, como os mega drive, prepara wi-fi e alguns semis drive, tão querendo me chamar pro racha, vivendo minha life, sou chato, tô tipo life, a potência. É muita treta, então se liga no que eu digo, porque hoje vai ser muita treta, batalha comigo. Cê vê que o do rap hoje veio inspirado, pra quebrar MC que aqui é desqualificado. Fala que ensinou o do rap a rimar, mas agora eu te superei e hoje eu vim pra estulajar. Até porque o do rap não dá boi, cadê o moita treta na batalha, colou e daqui já foi. Aê, na moral, seu talento não viu, que eu foi na batalha e ponto do rap aqui subiu. Mas na moral, moleque, eu não desmereci, você subiu e olha que meu nível eu nem desci. Fechou? Na moral, tio, o freio é de efeito, nem desci meu nível porque eu tenho respeito. É isso, boa noite família, o Zasco tá na casa, certo? Aê, cala a boca, você não é sujeito homem, o nível da batalha é só você pegar no microfone. Você é um bosta de pessoa, cala a sua boca, sua rima é à toa. Meu parça, cala a boca, camarada, se não fosse eu não tinha nada na sua quebrada. Isso, você tem que agradecer, é isso aí. Você é uma esposa de MC, de TAPV, de Barueri também, em qualquer lugar. Sempre vai apoiar quando for rimar. O do rap é foda, ele ganhou a aldeia, ganhou mandando rima clichê e só rima feia. Aí meu parça, se prepara que hoje o microfone tá comigo e essa porrada é na sua cara. Nossa, então vamos lá. Barulho pra cima do do rap. Barulho pra cima do moita treta. 1 a 0 moita, moita recomeça. Sorta nós. Jujeka, das naves. Aê, família. Chega com nós mesmo, aquela energia mesmo. Mão pro outro, tá aí, ó. Chega com nós, caralho. Aê. Roo, rooo, 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 rooo. Aê, cala a boca, vai ser sem piedade. Aponta o meu defeito, eu não te vejo, qualidade. Aê, você é um medíocre, na moral. Toda vez que eu te trovar, você vai tomar um pau. É isso, se liga, pode se preparar. Vai tomar varia surra. Pode pá. Aê, do rap. Aê, vou te dizer, colou no Santa Cruz e apanha no rolê. Qualquer batalha que cê cola, só fica falando. Babababá, sou do rap, tô abalando. Barça, presta atenção. Você não tá balando, você deve tá balão. Aê, presta atenção e cala a sua boca. Você paga de ser favela, mas cê não é vida louca. Uou! Aê. Eu não deixava do rap! Eu não deixava, eu não deixava, eu não deixava. Aê, na moral, vem virar. Uou! 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 Aê, na moral, esse daqui falou que eu não sou vida louca. Se a chupada é na batalha, hoje sua vida vai ser pouca. Fechou, tá tranquilão. Meus versos são feios. O que é bonito é a minha disposição. Aê, na moral, eu vou avulso. Criou a batalha e tá pervido. Essa batalha cê foi expulso, pessoal. Uou! Aê, foi clima. Cê vê que o do rap aqui faz chacina. Até porque cê vê que eu vou no clima. Foi expulso da quebrada porque faltou postura e disciplina. Fechou! Esse facinho eu faço. Cê vê que eu vou representar no bagulho que eu faço. Aê, na moral, cê me quebrou várias vezes, firmeza. Não conspira porque hoje tem aldeia o jogo vira. Oiii! Terceiro! 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 Terceiro round, eu vou até voltar do rap e começa. Eu quero ver, eu quero ver! Saia! Na ponte pra cá tem cultura, mas hoje a ponte vai cair de MC que não tem estrutura. Terceiro! Cê vê que os moleque é disciplinado. Acabando com MC que só fala e não é da hora do improvisar. Ó quem tá falando de ter estrutura. O cara que nunca representou a porra da cultura. Aê, falou que eu fui expulso da quebrada. Eu tive que sair de lá, mas não te encher de porrada. Não representa a cultura, essa é a parada. Cê acha que representa a cultura? Criticando minha caminhada. Aê, na moral, não perco o tempo. Antes de falar merda, pudo rap, aprende a virar um bom exemplo. Ah, para aí, meu amiguinho. Quem falou que eu fui expulso da quebrada aqui tá pagando de Zé Povinho. Aê, na moral, meu parça, é verdadeiro. Antes de eu falar de você, você falou de mim primeiro. Amiguinho é o caralho, porque eu sou sujeito homem. Amigo de MC, as palavras e o microfone. Vem, vem, vem. No rap eu sofria, mas tomar no seu culto eu não vou pagar simpatia. Aê, vou te falar, eu sou eficaz, meu mano. Te vendi uma bombeta pra me pagar, é cinco anos. Pô, vamos jogar no bigode. Você rebola hoje mais do que as negas rebola no pagode. É cinco anos, demorou no entristece. É porque minhas ideias é pique o cap. Quem escuta, curte por a cabeça. Fechou? Aê, é diferente no improvisado. Não vou pagar bombeta e hoje você vai ser comprado. Olha só, podpac arrombado. Falou que não vai apagar, tá gravado. Vai ser comprado. Simplesmente, você é um vacilão. Falou que não vai pagar, põe na cabeça e depois joga no chão, se for sua ideia. Aê, tá muita da hora, tá difícil saber, mas escolhe aí, sem se vira. Barulho pra cima do Durep. Barulho pra cima do OITA TRETA Do RAP OITA TRETA Do RAP 2 a 1 cedo Quer mão? Mão pro do RAP Mão pro OITA TRETA É isso mesmo, mano. Valeu.